Quem foi que dormiu com a Shrybaby da Alice sem ruer nenhuma, Tunico? Tá de parabéns, hein? Ó, ela está aqui. Nenhuma alteração, todas acordaram bem, hein? Tuco, ó. Tuco. Parabéns, hein? Parabéns. Ali você vai ficar muito feliz que você não roeu as bonecas, hein? Viu? Tu dormiu no transeiro? Dormiu? Comportamento exemplar. Parabéns, hein? Tomou conta das bonecas a noite toda, hein? Parabéns. Muito bem. Muito bem. Parabéns, tá? Parabéns. Não late. Não pode latir. É. Parabéns. Parabéns. Parabéns.